Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje vamos abordar um tema muito importante e que afeta muitas crianças ao redor do mundo, a artrite idiopática juvenil, também conhecida como AIJ. A AIJ é uma condição reumática crônica que afeta as articulações de crianças e adolescentes, trazendo desafios significativos para eles e suas famílias. Vamos explorar mais sobre essa condição, suas causas, sintomas e impactos na vida diária. O que é a artrite idiopática juvenil, AIJ? A artrite idiopática juvenil é uma condição autoimune que causa inflamação nas articulações de crianças e adolescentes com menos de 16 anos. O termo idiopática significa que a causa exata é desconhecida. Essa condição pode se manifestar de várias formas, afetando não apenas as articulações, mas também outros órgãos e sistemas do corpo. Causas A causa exata da AIJ ainda não é completamente compreendida. Sabe-se que é uma doença autoimune, o que significa que o sistema imunológico da criança ataca erroneamente suas próprias células e tecidos, causando inflamação nas articulações. Fatores genéticos e ambientais também podem desempenhar um papel no desenvolvimento da AIJ. Sintomas Os sintomas da AIJ podem variar de acordo com o tipo específico da doença, mas geralmente incluem dor nas articulações, inchaço, rigidez, febre e fadiga. A AIJ pode afetar uma ou várias articulações, em alguns casos, pode causar complicações em órgãos internos, como o coração e os olhos. Diagnóstico O diagnóstico da AIJ pode ser desafiador, pois os sintomas podem se assemelhar a outras condições. Os profissionais de saúde geralmente realizam exames clínicos, exames de imagem e testes laboratoriais para avaliar a presença de inflamação nas articulações e descartar outras possíveis causas. Tratamento O tratamento da AIJ visa aliviar os sintomas, reduzir a inflamação e prevenir danos nas articulações. Pode incluir medicamentos, fisioterapia, terapia ocupacional e, em alguns casos, cirurgia. O acompanhamento regular com uma equipe médica especializada é essencial para gerenciar eficazmente a condição. Impacto Na vida diária A AIJ pode ter um impacto significativo na vida diária das crianças, afetando sua capacidade de participar de atividades normais como brincar, frequentar a escola e socializar. É crucial oferecer apoio emocional e educacional não apenas às crianças, mas também às suas famílias. Em resumo, a artrite idiopática juvenil é uma condição desafiadora, mas com o diagnóstico e tratamento adequados, é possível proporcionar uma melhor qualidade de vida para as crianças afetadas. Se você conhece alguém que possa estar lidando com a AIJ, compartilhe informações e ofereça seu apoio. Juntos podemos aumentar a conscientização sobre essa condição e contribuir para uma comunidade mais informada e solidária. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.